Mais um Cavalo Talk. Agora, ô Rafa, vamos ao momento mais esperado deste programa. É o quadro Apresento Não Nego, Improviso Como Eu Puder. Meu, olha, se você não ouviu falar ainda, velho, é porque você tá vacilando, tá bombado. Só que não. É o seguinte, Rafa, eu fiz até uma arte pra você, pra você ver como aqui tem profissionalismo. Olha só, vai vendo. Ó. Olha que bonito, gente. É, tem uma arte, pá, lá, no Video News, pá, todo paquito. Eu adorava, todo paquito. Eu adorava, né, porque eu colocava umas roupas bonitas aí no Video News, a luz me deixava bonita, eu falava, eu tirava foto todo dia lá. É, ficava chique, chique. Ó, é o seguinte, esse quadro é o momento onde eu gosto de jogar pra galera e as pessoas se mostrarem como artistas. Você falou, pô, eu quando era moleque, era ator, eu gostava mais de decorar, eu não lidava muito bem com o improviso. Geralmente, quem eu trago aqui tem uma história, eu admiro, eu sei que consegue entregar aqui pra gente se divertir de uma maneira legal e mostrar os seus talentos. E quem sabe, né, cara, é que o canal eu tenho 18 mil inscritos, pouca gente acessa no ao vivo e tal, porque eu tô tentando ter e bababá. Mas quem sabe, né, a gente chegue no alcance de, assim como a Bandit viu, alguém poder ver esse seu momento de programetes, programetes, certo? Certo. Bora lá, Rafa? É, me explica primeiro o que eu não tenho. Vamos lá. Eu vou dar o tema, vou te explicar, vou dar o tema, por exemplo, vou jogar um na tela. Apresento, não nego, improviso como eu puder, é um programa de esportes, velho. Imagina que você vai apresentar, sei lá, o Globo Esporte, o Esporte Espetacular, uma cabeça de abertura. Tipo, vou tirar uma dica, o Neymar não foi eleito o melhor do mundo, ele não foi nem entrou na lista, sei lá. Será que eu falo uma matéria sobre isso? É, nem precisa, velho, inventa, improvisa, pode dar só, ó, vamos lá, Olimpíada chegando, bababá. Ou, esses dias eu fiz com o Felipe Solari, de um jeito legal, porque aqui em São Paulo é o Cesar Trale, né, num programa antes do Globo Esporte, ele fala, e aí, Felipe Andreoli, como que tá ele? Ah, Trale, hoje vai ter tal coisa, vai ter tal coisa. Eu acho que é uma boa, se você quiser também, tá bom? Bora, esporte. Vamos embora. É o primeiro. Não precisa ser a cabeça longa de 30 segundos a 1 minuto, bora. Muito bem, amigos, estamos de volta com o nosso esporte incrível aqui na Rodada da Lagoa. Gente, e o Brasil chora? Não, o Brasil chora, mas não é por causa de pandemia, gente, que loucura. O Brasil chora por causa de Neymar, né, Neymar, mais uma vez, ficou fora da bola de ouro. O que acontece com esse menino, Neymar? O que acontece com esse povo? Lewandowski? Não, não é possível. Será que Ronaldo, será que Messi é melhor do que Neymar? Não, eu também não acredito não, viu? Também não acredito não. Eu tava aqui lutando por você, Neymar, mas a sua hora não chegou, mas vai chegar. Vai chegar. Calma, 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 Neymar, se tudo ficar bem aí com o seu metatarso, tá certo isso? Boa, boa. Boa, boa. Quase pegadinha. Você vai dar certo ano que vem, essa bola de ouro é sua, Neymar, tamo junto. Muito bom. Uma salva de palmas. Eu gosto desse estilo descontraído, loucura, pá, improviso. Você gosta? Eu gosto da espontaneidade, cara. Eu adoro. Eu adoro ver, sei lá, Thiago Leifert, o André Marques, sabe? Os caras que improvisam, o Mion, que mete um bagulho diferente em outro, improvisar com a gíria, o seu dia-a-dia. Eu vejo que você usa muito, né? Você usa o teu repertório, né? Porque você traz pra você, né? Você, eu acho que a Disney deu certo muito isso, né? Porque eu levava muito a minha alegria. Eu era ali o Rafa, né? Eu era o brincalhão. É porque eu sou assim, eu sou essa pessoa, né? Eu acho que a Disney deu muito pra você ficar muito ali na... Daqui não pode sair, daqui não pode sair. Chega uma hora que você fala, basta? É, lá pro inferno. É, eu concordo. Porque a gente... É muito mais fácil ser agente do que ser um personagem, né, cara? Eu sempre tento levar o Felipe, cara. Porque acima de tudo é a persona que tá aqui. Se não, o negócio falou, você vai ser infeliz e não vai. Muito bem. Agora, apresento, não nego, improviso como eu puder, é um programa de viagens, cara. Imagina que você tá na GNT. Você ganhou um programa. Você foi pra Baltimore. Eu vi lá o seu vídeo. Fala lá. Faz a cabeça pra galera. Pô, gente. Hoje vai rolar tal coisa no programa. Se prepara aí. Vamos nessa. Bora. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre Grécia, gente. Um dos lugares onde eu mais gosto de passar as férias. É, tô podendo, hein? Que que é isso, hein? Tô chegando. Olha, Mykonos. Você já foi a Mykonos? Mykonos é um bauneauro muito interessante, porque rola muitas festas. Olha, David Guetta toca lá. Army Van Buren toca. As melhores festas estão em Mykonos. Praias, beach clubs. Sabe o que que é você acordar? Aquele mar lindo na sua frente. O pôr do sol de Mykonos. E aquela vibe maravilhosa. Aquele povo charmoso. Caminhando pra aquelas ruazinhas brancas. Que você se perde. Você está seando no carro. Depois você não faz a menor ideia de onde você deixou. Já teve um dia, gente, que eu passei a noite inteira buscando o meu carro no estacionamento. Porque você se perde. É um labirinto aquele negócio. Coisa boa. Peguei o carro no dia seguinte. Tudo certinho. Mas olha, você vai conferir tudo sobre essa ilha maravilhosa hoje. Aqui no nosso Viagem com Rafa. Muito bem. Muito bem. Improvisa como ninguém. Você tá louco. Viva. Viva o Zappinzone e o Shopping Time, né, velho? É, vai. Vamos ver. Essa é difícil. Apresento, não nego. O improviso, como eu puder, é um programa policial, velho. Tipo do Datera. Estamos aqui no Rio de Janeiro, numa cidade mais louca aqui do Brasil. Acabou de acontecer um fato muito complicado na rodoviária do Rio de Janeiro. Três rapazes estavam aqui esperando o seu ônibus. quando, de repente, um carro apareceu, saiu fuzilando todo mundo aqui. Mentira, gente. Não posso falar isso não. Ia ser sensacional. Passou fuzilando. Ia ser sensacional. Gente, que proviso é esse? Estalhando geral. Gente, fui demais com a realidade do Rio de Janeiro. Que horror. Ai, gente. Peraí, peraí. Tinha três caras aqui esperando o seu ônibus. Quando, de repente, um carro veio a toda velocidade e bateu aqui nesse poste. Então, foram aqui prestar os primeiros socorros, as vítimas. Quando, de repente, as vítimas simplesmente saíram correndo desesperadas. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Claro. Foram surpreendidos aqui pela polícia militar. O carro estava coberto de cocaína. Mais de dez quilos de cocaína no porta-mala do carro. E agora, os rapazes estão por aí. A gente não sabe. Eles fugiram. Pegaram um trem. Pegaram um bonde. Pegaram um avião. Não se sabe, mas os caras realmente fugiram. E os três rapazes estavam esperando aqui o ônibus. Estão o quê? Estão ali atrás. Cheirando toda a cocaína. Estão vendo que é muito louco? Fica claro. Fica claro o teu lado do ator. Porque isso daqui, no final das contas, não passa de um jogo. A gente, quando estuda teatro, tem um jogo. É o jogo. No teatro, no palco, na vida. É um jogo. E eu acho que você está totalmente dentro disso. Está jogando e se divertindo. Muito bom, velho. Muito bom. Tentando pegar a energia aí do universo. Muito bom. Agora, cara, um rock em Rio. Imagina que eu vou te passar a bola. Eu estou no estúdio e falo Rafa, parece que vai entrar aí o Red Hot Chili Peppers e tal. Como que está essa galera? Como que o público está? E que horas que eles entram? Quais as novidades da banda? Ô, Felipe, a vibe aqui está maravilhosa. O povo está tenso. Acabou de passar aqui, olha. Britney Spears. O povo está gritando. Será que vai rolar Baby One More Time mais uma vez? É, todo mundo aqui está na dúvida, né? Porque Britney Spears esteve aqui no Rock Hill alguns anos atrás. Rolou, inclusive, aqui uma pequena confusão. Era playback, não era playback, era playback, não era playback. Não importa o que era, o importante era que Britney Spears chegou, arrasou nesse Rock in Rio e agora a gente quer ver se vai ter tóxico, se não vai ter tóxico. Será que vai rolar treta com Madonna? Espero que não, viu, gente? Espero que não. Daqui a pouquinho, Britney Spears, do palco mundo. Esse é o Rock in Rio. Muito bom. Esse foi sua cara, hein, velho? Alô, Multishow. Alô, Multishow. Minha cara está no Multishow, né? Sua cara, velho. Sua cara mesmo. Fazendo aqueles bastidores, tem o programa Reclame, que foi bastidores. Tem esses de Rock in Rio, eu adoro. Tó cara, gostei. Aí, atenção, atenção, canais Globosat, ok? Agora, Rafa... Eu posso cobrir a tenda eletrônica. É, o quê? O que que é? Não, cobrir a parte eletrônica, né? Porque agora o Rock in Rio tem o palco mundo e tem a parte da eletrônica. Ah, verdade. O resto de DJ tinha... Você manja, tem as referências. Verdade, verdade. Muito bom. Fica aí, fica aí, viu, gente? Agora, fica a dica. É, já manda aí, edita esse trechinho e manda. Agora, ô Rafa, tem alguma coisa, algum programa que você gostaria de apresentar, que você deseja fazer? É o seu momento de falar, abrir o coração. Por exemplo, os programas do Multishow, eu gostaria muito de fazer, por exemplo, cobrir festivais como o Rock in Rio. Eu, como sou fã de música eletrônica, acho que seria muito legal cobrir os festivais de música eletrônica no mundo, por exemplo, sabe? Cobrir um Tomorrowland na Bélgica, um Ultra Music Festival em Miami. Enfim, eu acho que esse é um universo que eu gostaria muito de fazer. O que mais que é outro tipo de programa? Eu acho que o programa, eu fiz um teste uma vez com um programa que, inclusive, eu queria trazer ele para o Brasil, chamado O Último Passageiro, que era assim, de gincanas, que teve na rede de TV. Quem pegou foi o Mário Frias, inclusive. Eu acho que são programas divertidos, sabe? De gincana, que dá para você brincar, se divertir, rir com as provas. Eu acho que eu estou mais nessa energia, assim. Concordo, concordo. E vai cair muito bem, cara. Eu adoro esse estilo de programa. Eu acho que também é onde a gente consegue trazer a nossa spontaneidade. A gente é parecido nesse estilo de querer ser o que a gente é de verdade. Fica muito mais fácil, né, velho? Nesse tipo de programa, nesse tipo de contexto. Muito bem. Esse foi o Apresento, Não Nego. Improviso, como eu puder. Uhul! Uma palma.